Agora tem uma matéria aqui, eita, parabéns, tem uma matéria. Após assalto a motorista de aplicativo no bairro do Esplanada, a polícia conseguiu recuperar o carro roubado lá no Valentina. O Águia traz as informações, Águia comigo, Águia. Salto contra o motorista desse veículo que estava fazendo aplicativo aqui em João Pessoa aconteceu no último sábado no Esplanada. Logo em seguida, os policiais militares tomaram conhecimento de que esse carro estava na garagem de um prédio, lá no conjunto Valentina de Figueiredo, próximo à Rua do Jarro. Os militares, no começo da noite dessa quarta-feira, foram até lá e realmente foi comprovado que o carro estava na garagem de um apartamento nesse condomínio. A dona da casa disse que não tinha conhecimento que esse carro estava por lá. Os militares perguntaram pelo marido dela. Ela disse que ele estava trabalhando. Ela foi trazida aqui para a delegacia, ouvida pelo delegado e liberada, porque agora a polícia vai passar todo o procedimento para a delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas, onde está à frente o delegado Carlos Otton. No momento, eu tinha acabado de fazer uma corrida e estava procurando um lugar para urinar. Quando retornei ao carro, fui olhar o celular, estava tocando a corrida, e quando eu olho para cima, ele já estava em cima do carro. Não deu tempo para perceber. Aí já puxaram a arma no seu assalto, mandou descer do carro, pegou o celular, pegou tudo e tentaram depois ainda pegar a moto da mulher do policial que morava na frente da casa, que tinha acabado de chegar. Ele foi tão agressivo, eu só queria pressa para sair logo do carro e apontando a arma para mim o tempo todo. Vamos, vamos logo, vamos logo, perdeu, sai, 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 sai. Pô, cara, tenha pena de mim, cara, estou trabalhando e tal, meu filho está em casa me esperando e... Pelo menos minha carteira e tal, ele não perdoou nada, mandou só sair do carro e ir apontando a arma e eu não tive o que fazer, né? Eu pensei, tipo, só se eles atirassem em mim alguma coisa do tipo, porque pelo carro em si, né, com os materiais, a gente corre atrás e consegue de novo, né? É importante que a gente está vivo, está bem. O condutor do carro, que é o proprietário, ele disse que sentiu falta apenas do equipamento de som que a bandidagem acabou levando. Mas o carro, intacto, foi devolvido para o seu legítimo proprietário. Com imagens de Ramon Mota, repórter águia para a sua TV, Arapuã.